Olá viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Praga, na República Tcheca, que na minha opinião, na minha modesta opinião, é uma das cidades mais bonitas da Europa. E logicamente, vou levar vocês para conhecer um pouquinho dessa cidade comigo. Vamos lá? Vocês querem conhecer um lugar bem diferentão? Praga, a capital da República Tcheca, é uma das cidades mais visitadas da Europa Central, carregada de lendas e mitos. Praga tem um tom meio fantasmagórico, meio misterioso, até meio vampiresco, viu? E todas as histórias contadas corroboram para essa narrativa. E por ser um lugar tão incomum, Praga tem sim as suas esquisitices e são muitas, algumas até mesmo duvidosas. Quer conhecer mais dessa cidade única? Então fica até o fim do vídeo. E aí a gente começa o roteiro em Praga, direto para a parte antiga da cidade. Essa aqui é a Torre da Pólvora, que é um dos portões, dos antigos portões de entrada para a cidade antiga de Praga. É uma torre do século XV, ela foi destruída durante a Batalha de Praga, anos depois foi restaurada. A gente entra por aqui e segue para o centro histórico. E a gente segue por aqui, por essa ruazinha, porque aqui na frente já fica a Praça Central da Cidade Velha. Olha, Trednik. Trednik. Trednik é uma sobremesa super típica aqui da República Tcheca. Vou comer hoje com toda certeza. E essa é a parte antiga de Praga. Praga é uma cidade muito bonita, na minha opinião. É uma das cidades mais bonitas da Europa. E chegamos à Praça Central da parte antiga de Praga. A praça principal da cidade antiga é essa. Um excelente ponto de partida para vocês começarem o roteiro de vocês. Essa aqui é a Igreja de São Nicolau, um dos símbolos aqui de Praga. E do lado de cá fica o horlógio, que é um relógio astronômico, construído em 1410. Lindíssimo. Da primeira vez que eu vim em Praga, ele estava sendo restaurado. Eu não consegui vê-lo. Mas agora a gente vai ver o horlógio. Olha que lindo. Construído em 1410, o horlógio, popularmente conhecido como um relógio astronômico, é um dos lugares mais fotografados de Praga. No começo de cada hora, ele faz uma espécie de show. Mas não espere grande coisa. Inclusive, as pessoas saem bastante decepcionadas de lá. Mas gente, um relógio de 1410, vocês querem que ele faça o quê? É melhor só admirar a beleza do relógio e tá tudo bem. Agora nós seguimos aqui pelas ruazinhas do Centro Histórico para a gente sair lá na Ponte Carlos. Um dos principais cartões postais aqui de Praga. A Ponte Carlos, inclusive, já foi eleita várias vezes como a ponte mais bonita do mundo. É só seguir as placas indicando Ponte Carlos ou Karluv Most em tcheco. Mas, na dúvida, é só seguir o fluxo que vai todo mundo mais ou menos para o mesmo lugar. E aí, já estamos chegando aqui na famosa Ponte Carlos. Um dos cartões postais daqui de Praga. A Ponte Carlos é a ponte mais antiga da República Tcheca e é o lugar mais visitado de Praga. É tipo a Torre Eiffel de Praga, sabe? Ou a Champs-Elysées. Todo mundo vai para lá. A ponte foi construída a pedido do rei Carlos IV há quase 700 anos. E ela começou a ser construída no dia 9 de julho de 1357, exatamente às 5h31 da manhã. Quer saber por quê? O rei era extremamente supersticioso. E escolheu esse momento, pois os números formam uma sequência de números ímpares, que podem ser lidos em qualquer sentido, de frente para trás ou de trás para frente. Louco, né? Existem duas torres, uma em cada extremidade da Ponte Carlos. E daqui de cima a gente tem uma vista muito bacana da ponte. E daqui de cima, de um lado a gente tem a vista da ponte. E do outro lado, a gente tem a vista do Castelo de Praga. Olha só. Esse é o famoso Castelo de Praga. E aí O que é o famoso Castelo de Praga. O que é o famoso Castelo de Praga. E vamos de coisas típicas aqui da República Tcheca. É um Treadnick, só que bem recheado com sorvete. Outro ponto muito visitado aqui em Praga, logicamente, é o Castelo de Praga. Existem duas maneiras de chegar até lá. Subindo a ladeira, que é o meu modo favorito, ou de bonde. É só pegar o bonde número 22. Logo após atravessar a Ponte Carlos, já tem uma pracinha logo na frente de onde passam os bondes. Só embarcar no 22 e não tem erro. Mas eu prefiro ir subindo assim. Não é uma subida muito íngreme. E o bacana é que a gente passa por toda essa parte medieval da cidade. É muito legal. Quando nós pensamos em castelos, geralmente imaginamos castelos medievais, com muralhas, torres. Mas o Castelo de Praga, na verdade, é um conjunto de vários palácios, incluindo uma catedral. E é assim que é o Castelo de Praga. Bom dia, viajantes. Hoje é meu último dia aqui em Praga. E hoje é dia de ver a cidade de um ponto de vista diferente. Nós já vimos a cidade. Do alto das torres, do alto do castelo. Hoje, vamos fazer um passeio de barco. Viver a cidade a partir do ponto de vista do rio Moldova. Passeio de barco, você não precisa agendar. É só chegar na hora, comprar e embarcar. Esse tour que eu vou fazer dura uma hora e custou 450 coroas. Que dá mais ou menos uns 115 reais por aí. E já que a gente está falando de dinheiro, uma coisa que eu notei aqui em Praga dessa vez, é que eu estou achando as coisas muito caras. A moeda oficial daqui não é o euro, é a coroa tcheca. Da última vez que eu vim pra cá, eu achava os restaurantes mais baratos, achava as bebidas mais baratas também. Porém, os supermercados são muito baratos. E nos mercados a gente conta de tudo. Comida fresca, bebida. Então, assim, se você quiser economizar uma grana legal, compra as coisinhas no mercado, que vai sair bem mais barato. Vou dar um exemplo pra vocês. Um hambúrguer, em média 80 reais. Uma fatia de lasanha em um restaurante italiano, 90 a 100 reais. Puxado, bem puxado mesmo. É claro, quando você sai das áreas turísticas, os preços são inferiores. Mas mesmo assim, de uma forma geral, eu achei a República Tcheca bem cara dessa vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queira a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Fim do passeio de barco e agora eu quero mostrar pra vocês que Praga tem uns lugares bem peculiares. Dá só uma olhada. A Casa Dançante. O prédio tem essa arquitetura distorcida pra dar a impressão de que ele realmente está dançando. Foi inaugurado em 1996 e é um dos prédios mais fotografados de Praga. No terraço tem um café muito bacana com preços bem honestos. Você toma um belo café e admira a vista da cidade. Que tal? Estes são os Mímicas. Os Bebês Sem Face. Uma obra do David Cerny. E vai se acostumando com esse nome. Praga está cheia de obras dele. A maioria bem comum e até mesmo de gosto duvidoso. Vai vendo. E é aí que você está andando tranquilamente pelas ruas de Praga e de repente vê um cara pendurado em cima da rua. A imagem pode assustar muita gente. Mas é só mais uma obra do David Cerny. Esse aqui é famoso. O bússolo do escritor tcheco Franz Kafka. É mais um trabalho, adivinha de quem? Do David Cerny. Uma escultura de 11 metros de altura formada por 42 camadas que vão se movimentando e formando o rosto do Kafka. Uma das obras de arte moderna mais impressionantes que eu já vi. E olha, é bem hipnótico. E já que estamos falando do David Cerny, ele tem uma coleção enorme de obras espalhadas por Praga e também por vários lugares do mundo. A maioria costuma ser bem polêmica e sempre carregada de alguma crítica social. Até porque arte também é contestar. E seguindo o nosso tour pelas esquisitices de Praga, passamos pelo canal do Diabo. Olha que coisinha mais bizarra. E pra mim, a grande joia escondida de Praga é o elevador Paternoster. Estes elevadores não possuem portas e não param nunca. Foram criados para que ninguém perdesse tempo esperando o elevador. Você tem que entrar e sair deles no momento certo ou pode ter a cabeça cortada fora. Sério, eles foram inventados no final do século XIX no Reino Unido e proibidos anos depois, justamente por serem muito perigosos. Ainda existem alguns deles em Praga, a maioria em prédios fechados ou governamentais. Este aqui fica no saguão do IMCA. E este foi meu roteiro de dois dias em Praga. Lá no voo na janela.com, tem uma coleção de vários posts de Praga pra ajudar na sua viagem. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. E se vocês gostaram deste vídeo, deixe seu like. É muito importante pro voo na janela. Siga o canal caso não sigam e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.